Substituível, eu diria Fenomenal, feroz Oi Gal, melhorei um pouco de ontem A poucos a gente vai Deixa eu passar um perfume em você Não vou zoar, eu juro Levanta o pescocinho Pronto, tá cheirosinho Te amo Gal Gal G3 Tá cortando o que você tá falando Tá parecendo você que você tá falando com meu coração Tá cortando tudo É o que? Já desliguei já, como é que você tá? Bem Tô zoando, não desliguei não, cuidado Não, você desliguei pra dar boa noite Meu tava com saudade, só o voz gostosa Só isso Tá bem O que é? Nada Não posso falar agora Ah, tudo bem, depois você me fala então, tá bom? Tô esperando aquela fotinha que você falou que você ia me mandar Já falei que eu só mando quando eu recebo Quando você recebe, só olha essa Só olha essa Então, reciprocidade, pô Você manda e eu bato palma Não é assim que funciona? Tá vendo? Tá vendo? Paguei uma meia pra sair Eu quase me moka o Fenix, rapazada Eu joguei Fenix Joguei Fenix Eu joguei Fossa aqui, mano Eu joguei em cima do bairro Agora É verdade É verdade Como foi a rotina hoje, conta pra nós Pô, hoje eu acordei cedo Mentira, hoje eu acordei 10h40, eu treino começando às 11h Aí a gente, às 11h até meio-dia A gente faz algumas coisas, né? A gente dá uma olhada nos jogos A gente vê o que a gente vai treinar Meio-dia a gente almoça Meio-dia e meia a gente tá de volta A gente aquece, começa Uma até as três A gente treina com o time A gente pausa das quatro Às quatro, às cinco Não, puta, não vou... Não, não Pode falar não? Pode falar Tá, então Das quatro até as quatro e cinquenta A gente descansa Quatro e cinquenta Caindo mimama até as cinco Aí das cinco até as oito Por ali a gente treina de novo Para todos os times Achei que eu não podia falar Mas pelo menos o Caim deixou Então é isso A rotina foi essa, rapaziada Salve Pô, mas ela vai jogar Ou não, vai só dar salve Isa e Pedro, salve Caralho, tamo junto É os últimos que eu dar salve Luiz, Julio, sei lá o que E Pedro, porra Isabel, o que que é? Fala aí de novo Isa, Isa Isa, salve Pedro, salve Agora vamos jogar, rapaziada Porra, consegue aí, caralho Pra perder não, porra Vou ter que começar a xingar nessa porra Assina o perfil de... Amanhã dezesseis e trinta É valendo vaga na grande final, velho Cês vão Vão ganhar amanhã Ou cês vão cair pra Laura? Ixi, é contra quem amanhã? Porra, velho Contra o André Filipe, não é? É, velho Não, a gente vai ganhar Tá doido? Cair Laura não dá Pois é, velho Vai ganhar O brasileirinho gosta de sofrer Mas também não é pra tanto, né, mano? Tá aí Pra caralho É isso, velho Você dirige, acredita Sonha, velho Você dirige pra caralho, velho Tá vendo? Eu falo, mano Eu sou piloto, velho Eu tô falando Dá pneu, velho Dá pneu pra nós, velho Porra, era só vocês me explicar, velho Que o traçado da p*** Salve, Igor Carregado com milímetros, aí, ó G29 Big 6 Que isso? Só o jantar, em sério? Que isso? Tamo junto, mano Nossa senhora, velho Olha o Nexa, velho Que isso? Que jogo é esse, velho? Isso é CS europeu, velho Isso é louco, mano Salve Esse verde que o chata pensando É por causa das árvores Ah, tá aí, ó Olha aí, velho 4 kills, velho Você achou Que o que era o bom era o jantares A prosperidade é gastar menos que se ganha E o conhecimento é um poder que está ao alcance de todos Assinado Paiasso Cacareco É isso, Paiasso Exatamente, velho Salve, Gal, dois meses Muito obrigado O que é isso, Paiasso O que é isso, Paiasso O que é isso, Paiasso Morre Um 2v2 Entrou 2v4 Isso por volta Eu vou falar o que é para você, velho Vou falar o que é para você, velho Eu vou falar o que é para você, velho Eu vou falar o que é para você, velho O que é isso, velho O que é isso, velho Essa SM4 do Arche aí É coisa de colecionador aí, velho Como ele viu, mano? O que é isso, velho Paiasso Fala comigo Olha lá, fala comigo, velho. Fala comigo, Camilo. Caiu. Olha o Yuri, velho. Olha o Yuri, velho. No fucking way nada, velho. Fucking way sim, velho. Porra. No fucking way, velho. Tchau, tchau.